Esta é uma história de amor muito fudida, mesmo fudida, mas há uma história de amor. Galera, foi Deus que andou assim igual a ser o falecido. Tudo tem o seu tempo, o velho pizza já começou. É sempre a mesma comida, mas precisávamos de um pouco de dinheiro para pagar as coisas, para comprar outras coisas. Vizinho? Vizinho? Isso é sempre a mesma coisa. Luísa, estou tão cansada. Por certo vais deixar-me acabar aquilo que tenho para contar, pois o Eugênio quer ouvi-lo. Escuta, oh Rei Venturoso. Fui sabedora de que num triste país entre os países... Estou com fã e depois de cria, os reis, os outros bem, não é? Mas não temos tanto nas mãos! No fundo, não era melhor nem pior do que todos nós. Calce, detetor de mentiras! Minha doutora Juíza, eu quero perdoar este homem. Estou querendo dizer que tinha uma lista de pessoas para matar, é verdade. Quarta-feira devemos chegar antes de anoitecer. Tinha um compromisso suficiente para vender esta para melhor. E diz que a Vanessa despediu do cão. Tentinho, tentei quase, tentinho, tentinho e seis. Aqui tens uma com a Ana da Mãe, porra, assim... Tentinho e tentei, tentei. Tentinho e 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 tentei. Oh, bring it down. Oh, senhor, oh, senhor. A tua desgraça foi cheia de ti. O que é que tu é preocupado? As tuas verão germángel no meu cap e o cabelo? Oh, senhor, oh, senhor... A CIDADE NO BRASIL